Oi! Começando aqui mais um dia, na verdade Começando do mesmo jeito que eu comecei o outro, tá? São uma da manhã, agora Exatamente uma hora da manhã Hoje é dia 28, né? Dia 28, deixa eu ver, dia 28 Isso, dia 28 de abril, hoje sai Captain America Na verdade já estreou Tem gente que já tá assistindo, a essa hora Tem gente que já tá assistindo, mano Deve tá ali em torno de uma hora de filme, né? O filme começou ali meia-noite e dez Então tem gente que tá assistindo O filme nesse exato momento, mas eu tô aqui em casa Eu ia assistir na pré-estreia, mas não tinha ninguém pra ver Né? É que eu gosto de assistir filme Com a galera, enfim, com alguém E não tinha ninguém, então resolvi assistir No dia seguinte, não no dia seguinte No mesmo dia, mas um pouco mais tarde Então a minha sessão é hoje De 8 horas da noite, 3D Quando esse vídeo estiver saindo, eu já assisti o filme, né? Inclusive nesse vídeo aqui Eu vou dar a minha opinião do que eu achei do filme, mas enfim Vou dormir agora, tentar fazer alguma coisa pra que a hora Passe logo, porque eu tô muito ansioso pra ver o filme Então é isso aí, caras Até amanhã, pra mim, né? Pra você vai ser 2 segundos só Então vamos lá Fá! 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 É, já tô arrumado aqui, galera Olha só, são exatamente 5 e 20 agora Já tô pronto Vou pro shopping, esperado a 8 horas E começo a sessão pra assistir Capitão América 3 Guerra Civil Cara, tô muito ansioso, velho Tá chegando, mano Mano, eu não acredito que faltam menos de 5 horas Pra assistir esse filme, cara Depois de tantos anos, tantos meses de espera Finalmente Vou assistir Então Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa lá Se eu Se tiver alguma coisa interessante pra eu gravar E aí quando acabar o filme Eu volto pra falar minhas impressões Minhas impressões bem animadas, né? Porque quando eu termino de assistir um filme Normalmente eu fico bem animado Quando eu gosto do filme E provavelmente eu vou gostar desse, então Me desculpem se eu ficar Muito excitado Durante a minha opinião, beleza? Mas enfim, vamos lá Vou assistir Capitão América agora Uh! E terminamos de assistir, galera, o filme Depois de muita empolgação, cara Eu não acredito nisso, mano Assisti o filme Acabou agora São 10h56 Não tem palavras Não tem palavras pra descrever O filme é foda O filme é muito foda Não tem como falar dele se dá spoiler Exato Eu vou tentar falar um pouco Sem dar spoiler aqui É o seguinte O... Assim, a batalha É muito bem feita Assim como Muita gente já tá falando, né? O... A guerra Você entende tudo o que tá acontecendo na luta Isso é muito foda Porque diferente, assim Do Era de Outro Diferente dos outros filmes da Marvel A gente não conseguia entender muito bem O que tava acontecendo na ação, né? Só em algumas cenas Que eles colocavam com a obra lenta E beleza Mas Nesse, cara É incrível Eles fizeram de uma maneira que você consegue entender Tudo que tá passando E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Mas você não fica perdido Isso eu achei fantástico A Marvel Cada filme se superando E, cara Assina do... Assina do aeroporto É espetacular Não tem o que falar Eu não vou contar realmente Que a... Cara Não tem como falar assim É incrível É incrível Eu tô muito empolgado ainda Tá pra ser um dos melhores filmes da Marvel Ele foi muito bem desenvolvido Assim como foi o Capitão América 2 O... Soldado Invernal Tem a mesma pegada Os diretores, né? Os irmãos Fizeram Na mesma pegada do Capitão América 2 Isso eu achei foda Então, cara Vai pro cinema Se você não assistiu ainda Toma cuidado com o spoiler É Valeu muito a pena Eu ter evitado ver muita cena Tiveram várias cenas Que durante ele tava assistindo Eu tava com um amigo meu E ele disse Ah, já vi essa cena Eu não tinha visto E foi muita surpresa pra mim Então, se você não viu Aproveite Se você não viu essa cena Não veja É... Vá pro cinema e assista Porque o filme é foda É muito foda E tem duas cenas pós-créditos Que é mais foda ainda A Tia May, cara A Tia May Ela tá nova Ela é muito bonita A atriz é muito bonita É estranho ver a Tia May Nova do jeito que ela tá Mas o filme todo é muito foda O Homem-Aranha tá espetacular Eu nunca pensei que eu diria isso Ele tá realmente espetacular O Homem-Aranha Tá muito foda O Tom Holland Que é o nome do Arthur Tá muito foda Eu gostei Pelas brincadeiras Eu achava que o O Homem-Aranha Do espetacular Homem-Aranha O filme anterior Que foi uma porcaria Era bom, cara Se você gostou daquele Homem-Aranha Esquece Esquece Vai assistir E quem não gosta do Homem-Aranha Também zera a brincadeira Exato Ele faz uma coisa totalmente diferente Foda A roupa do Pantera Negra É foda Eu já tinha visto pelos trailers Eu achava muito Maluca E é muito foda Os detalhes Eles foram muito detalhes Exato Os detalhes da roupa É tudo muito foda As Feiticeiras Escarlate Cara, vem Eu tô falando aqui Vai vindo as coisas na cabeça É muita doideira Muito foda A Feiticeira Escarlate É poderosíssima Eles conseguiram finalmente Utilizar os poderes delas Isso também eu gostei muito O filme é show de bola Eu vou assistir de novo Semana que vem Vou tá aí de novo Inclusive o Matheus Encontrei ele aqui No Rio Mar Tirei foto com ele Matheus inclusive Manda foto lá no Twitter Foi muito foda Eu comecei lá com os pais dele Então valeu pelo carinho A gente se encontrou aqui Ele não sabia que era de Recife Mas tamo aí mano Então cara É muito foda o filme Eu continuo assim No time Stark A ideia dele é muito bacana Apesar de eu ficar Meio dividido o filme inteiro Eles conseguem desenvolver Isso muito bem O lado do Capitão América O lado do Stark Quando começa o filme Eu fiquei Pô, Capitão América Realmente Mas aí o Stark Começa a falar E eu sei Não, é Stark É Stark Aí Capitão América Começa a falar É Capitão Aí depois Stark Então ficou muito desenvolvido Eles conseguem equilibrar Muito bem Nenhum fica melhor Do que o outro Não só na parte política Que eles falam O roteiro Mas a cena de ação Então tudo ficou Muito bem desenvolvido Querem um conselho Não vão com a camisa Eu me senti muito Diferida Eu fiquei muito com vergonha Eu sou o time Stark Eu sou o time Stark Eu sou o time Stark Cheguei aqui Não sou o time Stark Cara Muitas vezes fiquei do lado Do Capitão América Mas enfim Não vão com a camisa Não tomei em partidos E tinha muita gente Com a camisa do Capitão América Sim O Barão Zemo Cara Eu esqueci o Barão Zemo O Barão Zemo tá foda Um vilão muito bacana Ele consegue fazer Como é que eu posso dizer Ele consegue O objetivo dele De uma maneira Muito bem encaixada Dentro do filme Ele consegue fazer O mal dentro do filme Continuando a história Da guerra civil Entre o time Stark E entre o time Capitão América Isso é foda Porque Não são duas histórias Sabe Não é a guerra Entre o Stark E o Capitão América E o Barão Zemo Não Tudo tá envolvido De uma forma E o Barão Zemo Coloca isso muito bem Quer dizer Os diretores Colocam isso muito bem Isso eu achei Positivo Alguma vez que eu vi isso Foi em Breaking Bad Que não perdeu Nenhum fim da meada Tava tudo encaixadinho Tava tudo bem encaixadinho Tudo bem colocado O final do filme Também dá a entender Muitas coisas Do universo Marvel Vai ter o filme Do Pantera Negra Wakanda é foda Cara Assistam o filme Se eu for falar mais coisa Do que isso Eu vou acabar Vindo spoiler O dia de hoje Foi animal Veio a Guerra Civil Finalmente Quando começou o filme Cara Eu realmente fiquei emocionado Finalmente assistir o filme Depois de tanto tempo Vendo sites E notícias Amava falando Vendo os atores E gravações E etc Cara Finalmente assisti o filme Tô muito feliz Tô muito empolgado ainda Pra absorver Todas as informações Pra falar Ainda é spoiler Exato Ainda essa semana Vou trazer um vídeo Falando um pouco mais Tranquilo Depois que Processar Tudo que aconteceu No filme Eu vou analisar Pra vocês Vou assistir de novo Aí eu trago uma opinião Assim como eu fiz Com o Deadpool Assim como eu fiz Com o Deadpool Que eu trouxe no vídeo Falei pra vocês Beleza Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o meu dia de hoje Tô empolgado E cara Quero ver esse filme de novo Foda E só mais uma coisa O Pantera Negra Não é Batman O Pantera Negra é foda E mais foda que o Batman Chupa essa Foda cara Então é isso Valeu galera Tchau Até o próximo vídeo Fui Al'ora Al'ora I've run out of patience Underoos Hey, everyone.